vamos para mais uma pergunta do Rafael para subir MPLS na CRS 317 com alta performance CRS ele tá falando switch de microchip cara realmente nunca vi ninguém subir no MPLS na na CRS tá realmente porque olha ela tem o processo de MPLS mas eu não sei se ela roda tem uma performance muito boa casa da quantidade de rota né né Exatamente depende muito também né se você tá tendo uma região que tem bastante é pouca rota vai atender você tranquilamente mas se não a gente espera aquela versão 7 sair aí quando aquela versão 7 sair e funciona é igual a 6 né tava prometendo a 6 que resolver um monte de problema e empurra para 7 é isso e assim quando sair a 7 empurra para 8 e assim vai né e assim vai o Silas perguntou aqui já ouviu falar sobre offload 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 é um load mesmo né com relação ao log você fala é ele vem perguntando em cima da pergunta do Rafael então acompanha a pergunta do Rafael já vi pessoal falando sobre offload qual é o Rafael mesmo é o Rafael foi falando sobre MPLS na CRS 317 em alta performance ah tá hardware offload ah ok é é o processamento em ler no chip do do próprio microchic ele tem o chip de processamento de layer 2 e é o processamento porque a a CCRs o processamento de dados vai para para CPU principal onde tá o sistema rodando e é isso que normalmente acaba travando as novas os novos equipamentos as novas versões tem um chip de processamento que não 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 usa o processamento lá do 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 roteio s principal né isso mas sinceramente cara eu que não é se você depende do que você tá fazendo dentro do equipamento é ele ele resolve muito o problema de CPU muito muito mesmo é que é uma coisa também né cara é importante frisar colocar na ponta lápis o investimento que você vai fazer claro o microchic vai ser bem mais barato o investimento que você vai fazer microchic também seja mais barato mas a um curto ou médio prazo você vai ter que trocar ele se você tiver expandindo muito rápido ou se você tá pensando em colocar mais cliente na sua rede né que ele vai eu vou chegar no seu limite novamente uma boa arquitetura vai se respaldar exatamente você tem que pensar sempre não ficar mexendo na hora né porque não não é feito para mexer você você configura uma vez coloca as acl coloca tudo o que você precisa configurar ali só vai mexer caso você precisa colocar um cliente novo ou outra configuração talvez não é uma coisa que você mexe toda hora então